Se liga aí novinha, ô toda recalcada, tá toda se doendo, eu sou top na balada Vem comigo assim, top, 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 top na balada Top, 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 ô sai daqui ô recalcada O que que você tacou a pedra no carro? Por causa de agressão de corpo em cima de trabalho pra fazer se transformar em cobra Me desruga toda a minha pele, sendo que eu não mereço isso O que que é isso rapaz? O que que você tá falando? Nada a ver Por que que você tacou a pedra que a gente tá mostrando agora no carro da vítima? Por causa de sistema de desrugar minha pele com trabalho pra fazer eu se transformar em cobra Meus braços ficam tudo preto, tudo desenrugado Meus braços ficam tudo, tudo desenrugado Meus braços ficam tudo, tudo desenrugado Featriz, também não汲 civil de trabalho pra fazer eu se transformar em cobra Eboatornam um grupo que já aconteceu